Olá a todos, sou a Soraya e é com muito orgulho que represento o Rio Batejo. Bem no centro de Portugal, o Rio Batejo é um local onde a história, natureza e cultura se encontram. E porque os grandes sentimentos não se explicam, apenas se sentem. É assim que é viver no Rio Batejo. Venham daí conhecer esta magnífica região. A história está registada em magníficos monumentos, desde museus, parques e jardins, áreas protegidas e praias fluviais. Nas campinas, que constituem admiráveis paisagens, pratica-se a criação de gado, em especial o touro, destinado às corridas de touros. É também aqui criado um dos mais belos cavalos do mundo, o cavalo lusitano. O Rio Batejo oferece na sua gastronomia pratos típicos como a sopa da pedra. No concelho de Orém, do alto do castelo, é avistada a Serra de Aricandeeiros, onde se situa o Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros, o maior trilho das pegadas de dinossauros, Sauróptos. Ainda no concelho de Orém, e chegados a Fátima, encontra-se o Santuário de Fátima. É o principal centro de peregrinação cristã de Portugal. Um dos mais visitados destinos de turismo religiosos do mundo. O recinto do Santuário é um lugar de energia positiva e devoção. Cada um com a sua fé, mas ninguém fica indiferente à paz que se vive neste recinto. E para continuarmos a desfrutar desta magnífica região, temos o dever de proteger o meio ambiente. E para isso, cabe a cada um de nós proteger o planeta. Pequenos gestos, grandes atitudes. E assim sou eu, uma mulher determinada, simpática, humilde e muito amiga. Ser mulher é um desafio constante, mas ter dentro de cada uma de nós uma força sem igual. Somos ágeis, lutadores e nunca desistimos. O caminho faz-se caminhando. A mulher é um ser único e maravilhoso. Orgulho em ser mulher e de ser portuguesa. Sou Soraya Lopes, missinha de Batejo e sou beleza pelo bem.